O Gola Javi Sante, grande campeão do rodeio brasileiro, ele vem numa parte a boiada do Juliano Domingos Campeão de Santo Inácio, campeão de Paranaíba, cinco motos e um automóvel no currículo dele Abotetorão da fronteira do Náutico Clube, nossa senhora é a cara do Viquem Mouse esse turno Vai a corinha dobrado, tá dominado, tá roubado, tá parado, tá caixado, encaixado, sujeito e chão de palmas a ele Gerson TCC Olha a frutal que passada excepcional do José Vicente, touro apalache do Juliano Domingos Olha a saúde desse touro, é um touro pequeno no tamanho, porém é um touro muito grosso, é um touro pesado É um touro que já no primeiro pulo, acaba baixando a frente, escondendo a dianteira e ele solta o corpo pra retomar o posicionamento Faz uma passagem limpa, perfeita, fecha em cima dos oito